Oiê pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciene e hoje eu e o Maridão viemos mostrar mais uma corujice que a gente criou. Nós adoramos os Minions, tanto é que tem vários vídeos com esse tema aqui no canal. Inclusive uma receita deliciosa de crepe doce. E uma capinha de celular do Bob com seu ursinho também. E dessa vez criamos um kit super legal. E aí, quer aprender a fazer mais essa corujice? Então vamos começar! A primeira corujice do nosso kit é o potinho decorado. Você pode usar a parte do potinho de maionese que vai sobrar da nossa capinha de celular. Ou então escolher um potinho que tenha tampa. Em seguida, escolha se você quer pintar, forrar com tecido ou colar EVA como a gente fez. Agora corte uma tirinha de tecido ou de EVA que envolva todo o seu potinho. Próximo passo é cortar as partes dos olhos e dos óculos dos Minions. Nós deixamos um molde no nosso blog caso você queira usar como guia. O link está nos cards e na descrição. Cole no branco dos olhos uma bolinha marrom, uma bolinha preta um pouco menor e uma bolinha branca menor ainda. Agora corte uma tirinha cinza que dê a volta no olho e cole. Eu quis aproveitar uma embalagem de plástico transparente que tinha aqui em casa pra imitar vidro. Então cortei do tamanho certo e colei em um círculo vazado pra terminar os óculos. Mas se você não tiver em casa é só finalizar sem o plástico. Para os últimos detalhes, corte bolinhas de EVA e cole ao redor do aro. Agora é só colar tudo no potinho. Tcharam! Nosso porta-treco de Minions está pronto! Se você quiser, cole no seu potinho um segundo olho também. Você pode colocar material de trabalho e estudo ou guardar o que quiser dentro dele. Pode até cortar um pedacinho da tampa do potinho pra fazer um cofre. Ou então guardar seu slime de banana que nós vamos fazer agora! Ei! Você já deu o seu joinha? Se está gostando da corujice, por favor, dá um joinha e compartilhe com os amigos! E se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho pra saber quando tiver vídeo novo por aqui! Pra fazer sua geleca ou amoeba, coloque cola branca ou cola de isopor em um recipiente. Pra deixar parecida com banana, acrescente umas gotinhas de corante e se quiser, umas gotinhas de essência também. Agora, coloque um pouquinho de bicarbonato de sódio. Mexa mais uma vez e acrescente um pouquinho de água boricada. Não tem uma medida muito certa! É só você ir acrescentando sempre aos pouquinhos e misturando bem antes de acrescentar de novo. Se a sua geleca estiver muito pegajosa, acrescente um pouquinho mais de água boricada. E se ela estiver muito aguada, acrescente mais bicarbonato. E tcharam! Assim é que fica a sua geleca, que tem um cheirinho delicioso de banana. É super relaxante e desestressante! Você pode guardar no seu potinho e tampar pra ela durar por mais tempo! Nossa próxima corujice é uma capinha de celular do tipo carteira, que tem porta-fone junto! Pegue seu aparelho e proteja com plástico filme. Em seguida, corte uma tirinha com a medida de toda a lateral dele. Agora, corte uns dois dedos do EVA. Assim, sua capinha fica mais firme no seu celular. Cole as extremidades e assim que secar, envolva no seu aparelho. Próximo passo é medir as costas, a lateral e a frente do seu celular. E cortar o EVA com sobrinhas pra garantir que sua capinha fique certa. Aí é só colar a tirinha de EVA em um dos cantos desse retângulo que cortamos. Assim que secar, tire seu aparelho e marque com canetinha hidrocor todas as áreas que você quer cortar. Como a câmera e a entrada do carregador. Volte a colocar na capinha e pressione de leve pra carimbar o EVA. Prontinho! Agora é só cortar as áreas marcadas. Pra fazer a carteira, corte um pedaço de EVA com as medidas de um dos lados, deixando uns dois centímetros de distância daquela tirinha de EVA que colamos. Se quiser fazer espaços para os seus cartões, assim como fizemos com a capinha carteira do Bimo, que muda de humor, pegue um cartão e coloque-o em cima do EVA, deixando um espaço de distância na base. Agora marque com um lápis uns dois dedos abaixo do topo do cartão. É aí que vai ficar a abertura. Se quiser fazer mais uma abertura, coloque mais um cartão um pouco acima do outro e marque novamente. Eu quis fazer três aberturas na minha capinha. Se seu celular for maior ou se você estiver fazendo para seu tablet, você pode fazer ainda mais aberturas. Para segurar os cartões, você pode usar qualquer retalho de tecido que você tiver. É só cortar um quadradinho com aproximadamente seis centímetros e meio de cada lado. Agora comece de baixo para cima e posicione o tecido um pouco acima da primeira marcação. Cole todos os lados no EVA e repita o processo para os outros quadradinhos. Lembre-se que todos devem ter o mesmo tamanho e que você deve colar acima da marcação que você fez. Prontinho! Você já pode colocar seus cartões sem problema. Agora é só deixar essa parte para trás e colar as três laterais na base da nossa capinha. Vai ficar assim, com essa abertura da lateral de dentro, para você colocar documentos ou dinheiro. Vamos para a parte mais legal! Para decorar as costas da sua capinha, você pode usar o método simples, fazendo o olho do mesmo jeitinho que fizemos para o nosso potinho. É só colar no meio e em seguida colar velcro para imitar a tirinha dos óculos. Cole a parte macia do velcro dando a volta na capinha. E cole só a pontinha da parte áspera do outro lado. Assim você pode usar o velcro para fechar sua capinha carteira. Mas se você quiser fazer um porta-fone ou um porto que você quiser junto com a sua capinha, você pode usar um potinho de maquiagem como o que usamos na nossa capinha da Sailor Moon. Eu nunca tinha visto uma capinha com porta-fone junto dessa maneira que a gente criou. Então resolvemos investir na nossa criação, mostrando como fazer com vários temas diferentes. Se você não tiver um potinho de maquiagem assim, você pode improvisar com um pote de maionese. É só cortar com muito, muito cuidado a parte do gargalo. Nós vamos usar só essa parte. Por isso disse que você pode aproveitar a outra parte para fazer um potinho decorado. Agora é só decorar cortando as partes dos olhos e colando, como fizemos antes. Para o acabamento ficar bem bonito, rosqueie a tampa e cole uma tirinha de EVA na partezinha de baixo do gargalo e outra tirinha maior na lateral da tampa. E para finalizar os óculos, você pode colocar acetato ou plástico de embalagem para imitar vidro e o círculo vazado. Depois de colar tudo com bastante cola, inclusive por dentro, é só colar os óculos para ajudar a manter sua capinha carteira bem fechada. E tcharam! Sua corujice está pronta! O legal é que essa capinha é 4 em 1, porque além de capinha, porta-fone e carteira, ela serve como suporte para você apoiar o seu celular de várias maneiras diferentes. Para fazer o spinner dos Minions, você pode acessar nosso blog e fazer download da imagem do olho dos Minions que já deixamos na medida exata do nosso spinner de papelão. E então é só cortar e colar cada partezinha e girar para ver o óculos se formando junto com o movimento. O efeito fica incrível pessoalmente! E para fazer nosso spinner de papelão, e até mesmo o spinner magnético que criamos, é só conferir o nosso vídeo mostrando como é super fácil e rápido de fazer! E de quebra, ainda pode fazer seu spinner com outros temas que deixamos disponíveis por lá! E as corujices de hoje estão prontas! Então, esse é o resultado do vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado! Se gostou, por favor, dá um joinha e compartilhe com os amigos! Muito obrigada por assistir! Um super beijo e até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau!